Uma edição do nosso Onda Esporte Onda Oeste A partir de agora, você acompanha Onda Esporte Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo Onda Esporte Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Biwi Fala turminha, e aí, tudo certo, tudo joinha? Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte Hoje, calendário registrando, 22 de novembro de 2022 E vamos juntos, a partir de agora, trazer as informações aí do esporte Em várias modalidades pra você ficar por dentro aqui Ficar muito bem informado também Uma ótima tarde pra você, Mari Boa tarde, Gabs Boa tarde pra todos aí do outro lado Terceiro dia de Copa do Mundo, Gabs É isso mesmo E o bicho tá pegando, viu? Tem seleção favorita aí Que tomou um red, como se diz, né? É, não é mole não Às vezes a gente engana, viu, Mari? Com o futebol, viu? O futebol tem essas novidades Essas... Surpresas Essas surpresas, exatamente Tem essas surpresas aí E que pega realmente todo mundo de surpresa, né? Inclusive a Argentina hoje tomou uma baita surpresa Foi uma baita surpresa E a gente pensou que seria uma das favoritas Isso não desmerecendo aí a Argentina, né? O que pode ainda reverter tudo isso daí Afinal de contas, estamos só nos primeiros jogos ainda, né? É verdade, mas já deu uma super surpresa pra gente, né? Já foi um dia assim de você... Nossa! O que será que mais vai acontecer nessa Copa do Mundo Que a gente não espera? Pois é, sempre tem aquelas surpresinhas É verdade Mas antes da gente viajar pro Catar O que é que a gente fala dos Mineirinho Why? Vamos falar dos Mineirinhos, dos queijos de Minas, né? Dos pão de queijos Enfim, vamos falar do futebol feminino, bora? Isso! No último sábado aconteceu a final do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino A decisão foi entre o Atlético e o Cruzeiro As Vingadoras do Galo saíram na frente com Nati Fabem Mas as cruzeenses empataram no finalzinho aos 45 do segundo tempo Levando a decisão para os pênaltis Nas cobranças, o maior destaque foi a goleira atleticana Nicole Que defendeu duas cobranças e garantiu as meninas do Atlético Como campeões mineiras pelo terceiro ano consecutivo E os três títulos foram em cima do Cruzeiro A parte ruim da final foi o registro da violência As torcidas organizadas de Atlético e Cruzeiro Se enfrentaram nas ruas de Belo Horizonte pouco antes da partida A polícia militar foi acionada e informou Que os torcedores se enfrentaram com barras de ferros e pedaços de madeira Os policiais utilizaram bombas de efeito moral e gás Para dispensar a briga generalizada Para dispersar Desculpa Mari, mais uma vez a gente volta naquela retórica Que a gente sempre fez aqui no nosso Onda Esporte Para que esse negócio de briga? O futebol é alegria Tem aquela concorrência, mas é uma concorrência boa Uma competição, na verdade Nem concorrência, é uma competição sadia ali dentro de campo As meninas vão lá, jogam, ou os jogadores vão lá, jogam futebol Depois, perdendo ou ganhando, eles se abraçam e tudo mais E para que esse negócio de torcida, né? Cair nessa bobagem aí de briga Sabem, sabem bem que a polícia chegou, meu amigo A polícia tem muito mais poder de... Com certeza, gente Eles são treinados para isso Tem muito mais poder sobre isso daí Sobre as brigas, né? Então, ó Você pode ser preso Pode responder processo A torcida está cansada de saber que no final Quem vai se dar mal Vão ser eles mesmos, velho É verdade E o pior ainda Você corre o risco de machucar gravemente alguém E aí fica pior, né? Porque às vezes uma pessoa que nem está no jogo Está passando pela rua ali Porque eles se enfrentam em qualquer lugar É um ódio, uma coisa Que a gente não sabe explicar de onde vem, né, Gabs? Pois é É um dia de festa Um dia de final de campeonato feminino Uma coisa importante acontecendo para o time E aí essas feiuras dos torcedores Mas a gente tem que aqui frisar também E a gente sabe, né? Campeonato mineiro, gente Só pode ser atlético e cruzeiro Ainda mais feminino, tá vendo? Até no feminino eles têm essa rivalidade de tantas vezes E terceiro ano já que o atlético campeãozão aí, ó É isso aí, Mari A gente banaliza esse tipo de violência Tanto no estádio quanto fora do estádio Entre as torcidas Mas a gente também sabe Que a grande maioria dos torcedores São pessoas de bem É verdade Que vão no estádio para curtir o bom futebol Para se divertir Leva as crianças para torcer ali Ganhando ou perdendo Vão lá torcer Fez a sua parte como torcedor E depois vai para casa Na tranquilidade Vai descansar Vai comemorar Caso o time que eles estavam torcendo Sejam campeões aí Ou campeãs, né? No caso das meninas Então é isso aí É isso mesmo, Gabs Então o que fica aqui Parabéns para as meninas que jogaram aí Parabéns para as meninas do Cruzeiro Também que lutaram até o último segundo Tanto que fizeram gol nos 45 do segundo tempo Parabéns a todos vocês E torcedores, por favor Não façam essas feiuras A gente gosta de dar notícia boa A gente não gosta de ficar puxando a orelha Toda hora disso, né? É verdade, Mari É isso mesmo Vamos lá Vamos falar da seleção brasileira agora Vamos viajar para o Catar Como se diz a Mari aqui Está todo mundo na expectativa, Mari De qual será a escalação Da nossa seleção verde e amarela Nossa seleção canarinha Pois é E o Tite está só fazendo mistério É um mistério atrás do outro O outro Tite escolheu essa terça-feira Para deixar o treino brasileiro Totalmente fechado para a imprensa No treino de ontem Que também ficou a maioria do tempo fechado Um dos convidados da CBF Para acompanhar a atividade Filmou de forma clandestina Um momento que parecia que Vinícius Júnior Estava no time considerado titular E o volante Fred no time considerado reserva Indicando que o Brasil poderia entrar em campo Com uma formação bem ofensiva Que mantivesse apenas Casimiro como meio campo marcador E Paquetá um pouco mais atrasado pelo meio E Vini pela esquerda Essa escalação contraria o que acreditavam os comentaristas Que apontavam uma escalação mais tradicional Com Fred ao lado de Casimiro E Paquetá pela esquerda com Vinícius Júnior na reserva Isso porque o ataque da Sérvia Primeiro adversário brasileiro Preocupa principalmente em bolas aéreas Portanto, um time com meio campo mais defensivo Seria o mais provável de Tite escalar Pois é, será que ele também vai fazer uma grande surpresa Para a gente amanhã Quando a gente for ver a seleção em campo Depois de amanhã, na quinta-feira Será? Que a gente... Porque assim, agora a gente entende Por que o Tite deixa fechado Porque, gente, ele pede para a imprensa Por favor, pessoal Vamos lá, ainda fura Ainda fura ainda Clandestinamente Ah, não Como é que faz, né, Gabi? Complicado, né? Mas eu creio... O que você acha das duas escalações aí? A mais ofensiva ou uma mais tradicional? Eu sempre gosto de ir para cima Então eu prefiro uma seleção mais ofensiva, né? Agora, tem que tomar cuidado Porque quem é muito ofensivo Às vezes abre brecho para o time adversário Pegar ali no contra-ataque Pegar lá naquele buraco ali Que sobra no meio de campo Então tem que ser ofensivo Mas nem tanto assim Vai para cima Ah, fez um gol Fecha de novo Fechadinha Sobrou um contra-ataque O time ofensivo Vai para cima Tem corredores ali, né? Do um lado o Rafinha Do outro o Vinícius Júnior Pelo meio armando Neymar ali Tem o nosso Grande Casimiro aí também Desarmando as jogadas adversárias, né? Então Conservando também o nosso meio de campo Temos boas chances, né, Gabs? E a gente está vendo que o Tite está preocupado com jogada aérea Será que eles são altos? Os jogadores da Sérvia? É, pois é Porque geralmente quando é alto, né? O forte deles aqui está falando que é realmente isso, né? Bolas alçadas na área e chances de gol de cabeça, né? Pois é, eles devem ser um time alto, provavelmente, né? Porque eles costumam mesmo, o pessoal ali costuma ser um pouquinho mais alto Mas nós temos defesa É isso mesmo Muito boa, inclusive É isso mesmo E eu acho que está todo mundo com a expectativa lá em cima para esse jogo A gente quer ver mesmo O primeiro impacto é o que a gente vai ficar sabendo da seleção E aí começam aqueles palpites Que todo mundo tem um quê de treinador em si, né? É isso mesmo Todo brasileiro tem um palpite para dar ali E olha lá, falei, se tivesse esse, pusesse lá no fundo e pegasse o outro Pusesse ao contrário lá do outro lado Ah, tinha dado certo É isso E todo mundo quer fazer uma escalação aí da seleção brasileira do seu jeito, né? É verdade Ah, tem que entrar com o Pedro Ah, não, tem que entrar com o Vinícius Júnior Ah, é o Fred, tem que ficar no banco E aí, rola isso mesmo Mas o brasileiro é assim mesmo A gente gosta de dar pitaco em tudo Com certeza, Gabs Agora, diferente de nós Foi o jogo que rolou ontem entre Estados Unidos e País de Gales Conta pra gente, Mara O que aconteceu nessa segunda partida da primeira rodada do Grupo B? É, pois é Ontem rolou essa segunda partida pelo Grupo B E o jogo começou equilibrado por falta de capricho do terço final do campo Culminando em poucas chances para os dois lados Quem saiu na frente foi o time americano Que fez gol aos 36 minutos de jogo com o Timothy Weah Depois de belo passe de Pulisic No primeiro tempo, o nome mais famoso em campo, Garrett Bale, apareceu pouco Enquanto o camisa 10 da seleção dos Estados Unidos, Pulisic, foi o destaque da primeira metade do jogo Já depois da volta do intervalo, o Gales melhorou muito e começou a ditar o ritmo da partida Aos 33 minutos do segundo tempo, Bale recebeu de costas para o gol dentro da área e levou um carrinho de Zimmerman O árbitro marcou o pênalti que foi cobrado pelo próprio Bale empatando a partida Esse jogo foi empatado? É, velho, eu não assisti, você acredita? Pois é, eu também não consegui assistir esse jogo, Gabs É, então ficou no 1x1 1x1 O Garrett Bale é queridinho da galera, né, cara Ele chega ali, todo mundo pede para trocar a camisa depois no final do jogo E que bom, cara, que ele pôde fazer um gol aí E se estiver empatado não está muito ruim, não, viu? Está bom, até que o empate ali vai um pontinho para cada um, né? Um pontinho para cada e pelo menos não perdeu E tem aquele... Igual a Argentina Ah, não consigo Ela não deixa escapar uma Pois é, Mari, e aí, velho, 1x1 nesse jogo e também tem aquele nervosismo, né? Da estreia A gente vê no semblante dos jogadores que rola aquele nervosismo ali nos primeiros minutos de jogo, né? Tem esse nervosismo, isso faz parte, é normal, né, Mari? Imagina a tremedeira na perna, Gabs É uma tremedeira mesmo Porque, olha, eu vi que tem... Ontem eu estava assistindo algumas coisas, assim, falando sobre... Tem alguns estádios lá que são para 80 mil pessoas Você tem noção? 80 mil pessoas é muita gente, é muita torcida, é muita energia, é muita gente gritando, muita coisa acontecendo ao redor, né? Então é muito... O estádio, eu acho que daqui a seleção vai jogar 80 mil pessoas, gente Um público desse é muita gente É um show É tipo assim, é um festival grande de música Que consegue levar essa quantidade de gente Imagina a infraestrutura e o nervoso na hora que o jogador chega ali, ó Você já imaginou você entrando no campo? A hora que você põe o pé para fora e olha em volta, assim, faz... De gente gritando o seu nome Todo mundo sabendo, imagina o Neymar Todo mundo sabe que eu tenho a birra com o Neymar Mas, assim, eu entendo o peso que é uma camisa 10 da seleção brasileira Um nome como o dele Entrando no primeiro minuto, assim, que ele olha aquilo tudo que está acontecendo Então, é uma emoção incrível, né? A seleção deve estar ali, ó Uou! Toda se tremendo E os Estados Unidos e o País de Gales já fizeram sua estreia Já, pelo menos, o primeiro pontapé já deram Já passou o primeiro A segunda-feira deles já foi, viu, Gábis? Pois é, cara Deve estar com uma dor de cabeça agora, né? Os argentinos E lembrando que a Argentina jogou lá naquele estádio Onde vai acontecer a grande final A grande final será ali Naquele estádio que a Argentina jogou e perdeu hoje, né? A grande final será nesse estádio Então, é isso aí, pessoal Bom que a gente já ficou conhecendo lá O estádio gigantesco também, né? Pelo menos tem um gramado sensacional, fantástico Show de bola E você viu que eles tiveram lá o cuidado De não deixar treinar nos estádios Que vão ter jogos, né? Pra não estragar o gramado Eles têm que treinar em outros estádios Os estádios que estão rolando a Copa do Mundo Não tem treino Tá fechadinho pra isso lá Tem que treinar em outro lugar por causa da grama Chique, né? É demais, velho Cuidando certinho aí dos estádios Agora eu te pergunto uma coisa O que o Catar vai fazer com esses estádios Depois dessa Copa, hein? Será que eles vão fazer algum tipo de evento lá? Eu não sei É um país muito rico, né? É muito rico Construir vários estádios lá Eu não tenho tanta fama, assim, de futebol O Catar Pelo menos que eu conheça, não Não do meu conhecimento Eu também nunca fiquei sabendo de nada Tanto que a gente viu a estreia da seleção deles Que foi flopada total, né? E, bom, enfim Vamos ver o que vai acontecer por aí Eu acho que eles devem ter alguma coisa na manga Porque eles não iam gastar tanto dinheiro assim Pra nada também, né, Gabs? É isso aí Igual nossa arena, por exemplo, Pantanal, né? Aquelas arenas que fizeram nos lugares difíceis pra ir jogar, né? Aí você pega dois times, assim, do sul e vai jogar lá na Amazônia, entendeu? Tipo, né? É uma coisa meio aleatória, assim, né? É uma coisa meio estranha Mas, enfim... Vamos dar um rolê aqui e vamos jogar ali na... É, pega Flamengo e Cruzeiro e vamos jogar onde? Onde fica mais perto? O Rio ou Minas? Ah, não, mas eu acho que dar um rolê lá na Amazônia fica melhor, mais fácil Tá certo, então vamos ali no intervalo comercial e voltamos contando mais informações aí do esporte pra você No oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento Mari, lembrando que a Cogil é a parceira, braço direito de quem tá construindo, tá reformando Tem toda uma linha aí com tecnologia, de mais alta tecnologia pra você levar pra sua casa Com as melhores marcas da atualidade Você pode ter certeza que você vai encontrar aquele suporte bacana aí pra sua construção, pra sua reforma Seja a sua pequena reforma ou a sua grande construção Você vai estar encontrando o material todo na Cogil, materiais para construção E outra coisa, atendimento de qualidade, de primeiríssima qualidade E tem também um crediário facilitado pra não deixar você apertado aí no final do mês Então compra, comprou tudo ali, vai lá, faça, né, um, faça negociação de vida no cartão Ou de vida da forma que você pretender aí, né, que a Cogil está aí à sua disposição, ok? É isso mesmo, Gabs, dito isso, vamos pro intervalo? Bora lá então, rapidinho, voltamos com muito mais pra vocês Estamos aqui na área, na nossa bancada, no nosso Onda Esporte Até logo mais, a uma da tarde, contando tudo pra você, as informações do esporte Onda Oeste Olá pessoal, estamos de volta na sua Onda Oeste ao vivo aqui, ó, na sua tardezinha Com as informações do esporte Onda Oeste Pois é, Mari, por aqui estamos nós em mais uma edição do nosso Onda Esporte Hoje, 22 de novembro de 2022, né, cinco patinhos na lagoa aqui, nossa senhora É verdade, Gabs, e lembrando que nós estamos aqui no oferecimento da Cogil, materiais para construção E hoje nós acordamos na terça-feira com um jogo já rolando sete horas da manhã, viu, Gabs? Que foi Argentina e Arábia Saudita E o que aconteceu? Eu acordei cedo pra assistir a este jogo, porque eu não poderia perder não, viu, Mari? Também fiz a mesma coisa Pois é, o primeiro jogo do dia de hoje foi a estreia da Argentina na Copa do Mundo, a última de Messi No grupo C, o país sul-americano enfrentou a Arábia Saudita O jogo já começou com a seleção argentina dominando as ações do ataque E rapidamente, aos cinco minutos de jogo, falta para a cobrança de Messi O goleiro afasta a bola, porém, o VAR chama o árbitro para revisar o lance No vídeo, o dono do apito enxerga a falta dentro da área sobre paredes e marca penalidade máxima Messi vai com calma para a bola e coloca no cantinho 1x0 A partir daí, a Argentina segurou a posse de bola, sem dar chances ao time árabe Inclusive, aos 20 minutos, Messi chegou a fazer mais um gol, porém, estava impedido e foi anulado O time sul-americano realmente dominou completamente o primeiro tempo E novamente faz um gol aos 26 minutos com o Lautaro Martínez Que é anulado por impedimento, revisto aí pelo VAR Já na volta do intervalo, foi a vez da Arábia Saudita impor um ritmo mais intenso no ataque E logo aos dois minutos da segunda etapa, El Sherry entra na área, limpa a marcação e bate cruzado Para empatar a partida Logo em seguida, sem deixar o adversário respirar, o time árabe já vira o jogo com Aldassari Fazendo um golaço, driblando a marcação e chutando forte no cantinho O goleiro ainda toca na bola, mas não consegue evitar Virada da Arábia Saudita A partir daí, o time do Oriente Médio fez de tudo para conseguir segurar o resultado até o final E conseguiu a primeira zebra da Copa A Argentina, um dos maiores favoritos de vencer o torneio, perde na sua estreia Olha o Kibe! Deu ruim, hein, Argentina? Deu ruim para a Argentina E o segundo gol foi um golaço, viu? É, isso aí, foi um golaço mesmo Deu só um limpo assim, bateu, cara Bateu de chapa assim, ó Sensacional, chutaço de... Um golaço aí do futebol E a imagem que o Dani colocou aqui do segundo gol deles comemorando Que imagem linda, né? Porque, olha lá Olha isso Como se fossem campeões, né, cara? Em cima da Argentina, minha amiga Uma das favoritas O time vai lá e mostra Mostra um jogo desse Um futebol de primeira aí Sensacional, cara E eles demoraram apenas oito minutos para virar o jogo Você acha que o técnico ficou ali de fora Só assistindo, observando ali As linhas Falou, ó, vamos para esse lado aqui Você vai fazer isso, tu vai entrar aqui Tu vai fazer essa virada de bola assim Ah, eu acho, viu? E a arma, aquela estratégia Já volta com o time todo montado Com uma estratégia totalmente diferente Tipo assim, jogada ensaiada É mais ou menos isso, eu acho É, porque o time Se você for analisar O time da Arábia Saudita também Não tem aquele jogador que dribla Que é driblador Igual a seleção brasileira Tem o Vinícius Júnior Tem o Neymar Tem o próprio Paquetá Que segura a bola Sabe fazer dribles A nossa seleção Tem também O Rafinha Que dribla muito Enfim, cara A nossa seleção está repleta de jogadores Que consegue quebrar linhas Com um drible ali, né? Que você dribla, quebra a linha E a defesa fica meio perdida Nossa, tem uns que o cara não sabe Nem para que lado ele passou Tem umas entortadas ali Que, ó, eu lembro muito do Denilson Quando ele fazia isso, viu? Ele dava uma pedalada assim, ó E na hora que ele saiu O cara não sabia nem se ele tinha saído Por cima, por baixo, por baixo da perna Pela direita ou pela esquerda É, o Ronaldinho Gaúcho também Nossa, demais Gênios, gênios Mas eu acho isso muito bonito Esse é o prazer do futebol, né, Gabs? Por exemplo, imagina só o sentimento Que os jogadores hoje da Arábia Saudita estão Porque eles já sabiam Que eles entram mais desacreditados um pouco Apesar de ter garra De lutar muito Terem treinado Eles sabem que perto de um time da Argentina Que tem um Messi, por exemplo Tem, poxa O melhor do mundo, né? Não é? Tem um peso enorme de jogar Um dos melhores do mundo São jogadores que estão aí evidentes Todos os dias Toda vez Todo campeonato Eles estão em grandes times Sempre com melhores treinadores Melhores, né? Tudo que tem de melhor Eles estão lá E aí chega um time Igual o da Arábia Saudita E faz uma virada dessa Fenomenal Famosa zebra, né, Mari? Poxa A gente só tem que dar parabéns Pra eles mesmo E lembrando O Dani veio aqui Falou pra gente Que alguns estádios Vão ser desmontados Pois é, cara Olha pra você A inteligência dessa A gente costuma falar Da engenharia, né, cara? É Sensacional Ô Mari, outro jogo Que a gente teve a oportunidade De assistir alguns lances Foi da Dinamarca e Tunísia, né? É verdade, viu, Gabs? A Dinamarca é um dos Melhores times europeus Atualmente Apontados como uma das Prováveis surpresas Dessa cópia Dessa copa Cópia A Tunísia Foi o adversário Do último amistoso Da seleção brasileira Antes da copa Os dois times Se enfrentaram No primeiro jogo Do grupo D Da copa Hoje Às 10 horas da manhã O estádio Estava quase inteiro Preenchido Por torcedores Tunisianos O jogo começou Bem equilibrado A Tunísia demonstrou Que estudou O tipo de jogo Dinamarquês E conseguiu Equilibrar as forças Com a seleção europeia E mesmo Com menos posse de bola No primeiro tempo Conseguiu ter mais Finalizações E o primeiro tempo Ficou assim Zero A zero O segundo tempo Também foi equilibrado A Dinamarca Entrou um pouco mais No jogo Mas sem conseguir Chances muito claras Apenas uma bola Na trave E terminou assim O primeiro Zero a zero Da Copa do Mundo É isso aí Maria A gente assistiu Aqui Ficou um jogo Meio truncado Assim né Cara Defesa Ataque Defesa Defesa Ataque Algumas bolas Alçadas à área Acho que a maior chance De gols Entre aqueles dois times Seria a bola Alçada na área Porque os jogadores São altos E tudo mais Agora Não tem jogador Que dribla Eu volto naquela retórica A gente estava assistindo Aqui Você lembra Que você me falou Você falou Futebol técnico É futebol técnico Aí você tem que achar a brecha Virando Fazendo a virada de jogo Fazendo jogo triangulado Ali e tudo mais E aí eles não conseguiram Realmente Sair do zero a zero E abrir aí o placar É isso mesmo E o jogo foi assim Querendo ou não Foi um jogo meio estranho Sabe Eu que estou aqui de frente Para o telão Eu estava de olho ali Em alguns lances Tinha hora que eles mesmos Se atrapalhavam O goleiro foi jogar Foi bater um tiro de meta Bateu para escanteio Bateu no outro cara E foi para fora Sabe assim Umas coisas meio atrapalhadas É isso Mas enfim Já foi também A gente entende Que jogo de estreia Está todo mundo nervoso É igual quando a gente Começa um programa novo Treme ou não treme? É isso aí Treme A gente treme todo dia Antes de entrar aqui no ar Pois é Vamos falar dos jogos de hoje Que ainda estão para acontecer Ô Mari Hoje ainda teremos Dois ótimos jogos Agora às 13 horas Logo após aqui O nosso Onda Esporte Tem a Polônia Enfrentando o México No segundo jogo Do Grupo C Com a inesperada derrota Da favorita do grupo A Argentina Os dois times Esperam conseguir a vaga Para as oitavas de final O México Não chega bem Para esta Copa Como historicamente Costuma chegar Porém Aposta na experiência Do goleiro Ochoa E do meio campista Guardado Os dois estão indo Para a quinta Copa juntos Marca Que apenas oito jogadores Conseguiram Quatro deles mexicanos Já a Polônia Quer Quer melhorar O desempenho De 2018 E chegar à fase Eliminatória Para isso Vai contar Com o craque Lewandowski Já às 16 horas A atual seleção campeã Mundial Faz a sua estreia A França Encara a Austrália Na segunda partida Do Grupo D Muito desfalcada A seleção francesa Ainda não poderá contar Com o melhor jogador Do mundo Karim Benzema Teve uma lesão E não se recupera Para o Mundial Se juntando A nomes importantíssimos Para a equipe Como o Nkuku Kanté E também O Pogba Com isso A seleção europeia Perde muita força Porém continua Como uma das favoritas Para chegar A final Já a Austrália Está disputando Sua sexta Copa do Mundo Seguida E busca Passar da fase De grupos Pela segunda vez Na sua história Entretanto A missão não é fácil Com duas grandes seleções Europeias No Grupo E A Tunísia No Grupo E Então a Tunísia Que mostra Ter vindo para o Mundial Com força total Tá bom Mari Ê Gabs Esse negócio Vai bombar Eu estou doida Para ver a estreia Da França Eu também Eu também A que eu Estou com mais expectativa De assistir o jogo Eu acho que eu não vou Conseguir assistir Vou estar aqui na rádio Trabalhando Vou ver se eu coloco Um PC ali do lado E ver se pelo menos Ver os lances Alguns lances E a Austrália Também parece um pouco Com o Brasil Pelo menos as cores Eles sempre jogam De verde e amarelo Então eu gosto de torcer Para a Austrália Também O que mais a gente pode Falar aqui para a galera Mari Bom amanhã né Já amanhã acontecem Os jogos do grupo E e F Às 7 horas da manhã A vice campeã de 2018 Croácia Vai estrear contra o Marrocos Recheada de craques Que jogam em gigantes europeus Como O Modric O Peresic O Kovacic E vários outros aí A seleção croata Vai tentar repetir A ótima atuação No último mundial Já o Marrocos Vem para a sua sexta Copa do Mundo E tem como destaques O lateral do Paris Saint-Germain O nosso querido Hakimi E o Esse daqui Eu não sei falar o nome dele Mari Masraki É isso aí Masraki Masraki parece isso É diferente o nome Do Bayern de Munique É isso aí Muito bem Depois Às 10 horas Tem Alemanha Contra Japão A tetracampeã mundial Vem com força Mesmo que com alguns Desfalques Já a seleção japonesa Aposta em um time Bastante ofensivo Para repetir A atuação de 2018 E chegar nas oitavas De final Essa será A sétima participação Nipônica Em Copas do Mundo Desde que estreou Em 1998 Não ficou mais de fora Do Mundial Pois é Mari Eu acho que o nome Do jogador é Mazarui Do Bayern de Munique Você não esteja enganado Eu sei que esses da Croácia Dá para fazer uma fábrica De vodka É verdade O que mais Bom Depois das 10 horas É essa que eu estou Não, as 13 As 13 horas É a vez da Espanha E Costa Rica Eita A Espanha também Espanha também Tem um time Massa aí, né Mari É isso mesmo O polêmico técnico espanhol Luiz Henrique Convocou uma seleção jovem Com destaques Para os meio-campistas Pedri e Gavi É isso? Isso mesmo De 18 e 19 anos A Costa Rica Quer fazer como em 2014 Que em um grupo Com a Inglaterra Itália E Uruguai Três campeões mundiais A seleção da América Central Terminou em Primeiríssimo lugar Legal, Mari Sensacional E o último jogo De amanhã É às 16 horas É isso mesmo E será entre Bélgica E Canadá Viu Gabs A Bélgica eliminou o Brasil Em 2018 Porém Para esse ano Não está apresentando Futebol bonito De quatro anos atrás Enquanto o Canadá Está de volta A uma Copa Depois de 36 anos Nossa É tempo, hein? Vixe Maria O país espera Conseguir algumas vitórias E quem sabe Chegar até As oitavas de final Pois é Todo mundo Está querendo Chegar aí Nas oitavas de final Né Mari E agora Querendo é poder Tem que jogar futebol Tem que jogar futebol Tem que ter estrela Brilhando por aí É isso aí Espero que a gente Tenha colaborado Contigo aqui Com as informações Do esporte Em mais uma edição Gostou Mari? Gostei muito Viu Gabs Estou sentindo falta Da nossa Roseli Maravilhosa Mas essa semana Ela vai ter que ficar De repouso Ela está de stand by A nossa roboa Pessoal Muito obrigada A todos vocês Que estiveram aqui Com a gente Viu Gabs Muito obrigada Pela companhia De sempre Valeu demais É isso aí pessoal Obrigado pelo carinho Obrigado você Ouvinte e espectador Aqui da nossa Onda West Multiplataforma Você é sinônimo De muita alegria Para a gente Muito obrigado Pelo seu carinho Forte abraço Vem aí na área Quem vem chegando aí André Panza Ele está meio torto Eu não aguento olhar para ele Ele está meio torto Olha o que você vê Onda West Você ouviu Onda Esporte Oferecimento Cogio Materiais De Construção Em Piu Jornal da Onda Primeira Edição